Chama Um brinde a esse amor Não, 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 não Vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor Na relação, sim, sim Você vai viver sorrindo assim Um brinde a esse amor da gente Que a gente sente Que vai dar fé E se não der A gente tenta diferente Só fica sabendo a gente Te leva, leva pro dente Que mora, hein A gente tenta diferente Só fica sabendo a gente Te leva, leva pro dente Que mora, hein Sei que sou um pouco complicado, sim Eu sei, é Sei que você quer do seu lado Mas só de olhar eu sei Você tá com medo, é Medo de ser feliz, é Mas ser feliz é lei Não, 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 não Não vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor Na relação, sim, sim Você vai viver sorrindo assim Um brinde a esse amor Não, 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 não Não vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor Na relação, sim, sim Você vai viver sorrindo assim Um brinde a esse amor da gente Que a gente sente Que vai dar fé E se não der A gente tenta diferente Só fica sabendo a gente Te leva, leva pro dente Que mora, hein A gente tenta diferente Só fica sabendo a gente Te leva, leva pro dente Que mora, hein A gente tenta diferente Só fica sabendo a gente Te leva, leva pro dente Que mora, hein A gente tenta diferente Só fica sabendo a gente Te leva, leva pro dente Que mora, hein Chama o imperador, baby